O que é que não dá para deixar de lado quando a temática é avaliação pré-anestésica, beleza? Então, a priori, uma das questões mais abordadas é sobre a alergia ao látex no período pré-operatório e quais são esses pacientes com maior risco à sensibilização ao látex, tá? Devemos lembrar das crianças com defesa no tubo neural, em especial aqueles pacientes com mielomeningocele, pacientes subjetivos a múltiplas cirurgias expostas ao látex e ou com sondagens vesicais repetitivas, profissionais da área de saúde ou trabalhadores que utilizam luvas na sua profissão e principalmente aquela história a reações a alimentos como banana, kiwi, abacaxi, batata e frutas secas, lembrar daquela famosa síndrome látex-fruta, tá? Outro aspecto importante é sobre o mielomônico obese, né? Que está relacionado à dificuldade de ventilação sob máscara facial. E o que significa esse mielomônico? Letra O, relacionada à obesidade, lembrar do valor de IMC acima de 26, a questão gosto desse valor 26. Pacientes com barba têm maior dificuldade de acoplar a máscara facial e, consequentemente, maior dificuldade de ventilação. Pacientes envelhecidos, ou seja, com uma idade superior a 55 anos. Letra S, relacionada aos sons ao dormir, pacientes com a pneil obstrutiva do sono. E letra E, pacientes edentados têm maior dificuldade de ventilação sob máscara facial. Decorar esse mielomônico, vão garantir algumas questões. Outra temática muito cobrada é sobre a classificação de risco cardiovascular no período pré-operatório, baseado no score de Lee, que traz alguns fatores de risco e, a partir desses fatores de risco, define o paciente sem risco baixo, intermediário ou alto, tá? Pacientes com até um fator de risco, baixo risco. Pacientes com dois ou mais fatores de risco, mas sem angina ou sem IC, é um risco intermediário. Ou pacientes com dois ou mais fatores de risco, mas com angina ou com IC, classificacional 3 ou 4, é um paciente de alto risco cardiovascular, que deve ter maior atenção durante o período pré-operatório, né? Mas quais são esses fatores de risco? Tipo de cirurgia, cirurgias intraperitoneais, intratorásticas ou vasculares suprainguinais, é um fator de risco. Pacientes com doença arterial coronariana, ondas que não eletrocardiograma e ou sintomas de isquemia e ou teste não invasivo para isquemia alterado e ou uso de nitrato, lembrar que doença arterial coronariana pontua, tá? Terceiro ponto, paciente com insuficiência cardíaca congestiva, sendo um quadroclínico sugestivo ou uma radiografia editórias com congestão pulmonar. Quarto fator de risco, paciente com doença cérebro-vascular, AVC prévia. E pacientes, fator de risco número 5, pacientes com diabetes médicos em insulinoterapia, atenção a esse detalhe, só é considerado fator de risco pacientes que usam insulina, tá? Diabetes médicos em insulinoterapia. E o outro fator de risco que leva em conta uma análise laboratorial, a partir da avaliação do valor da creatinina acima de 2mg por decilitro, tá? Isso aqui é a questão, cessa na sua prova, dá uma lembrada nesses valores, nesse score de Lee e vai cair. Outra questão que é clássica nas provas com o assunto de avaliação pré-operatória é sobre a orientação do jejum pré-operatório, tá? Lembrar desses valores 2, 4, 6 e 8 horas, sendo o jejum de 2 horas para líquidos claros, sem resíduos, água, sucos de fruta sem polpa, bebidas carbonatadas, chá claro, se lembrando que o tipo de líquido é mais importante até do que o volume de ingestão desse líquido, 4 horas leite materno, 6 horas refeições leves, fórmula infantil e leite não materno, entra no jejum das 6 horas, e 8 horas é aquelas refeições sólidas, gordurosas, alimentação mais pesada. Tema quente, que sempre cai nas provas, é sobre o projeto acerto, com o horário que deve dar a 50 gamas de maltodextrina no pré-operatório, é até 2 horas de jejum pré-operatório, pode ser dado a maltodextrina, e com isso reduzir várias complicações do período pré-operatório, e melhorar a recuperação do seu paciente. Beleza, pessoal? Tema, 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 tema.